Meu nome é Fabiola, eu conheci a igreja há alguns meses. Comecei a vir aos cultos, aos domingos, mas não vinha na quarta-feira, né? E aí eu acompanhava a programação da igreja através do Instagram. Foi quando eu vi a campanha Minha Família, Minha Vida e Meus Sonhos. Há alguns anos atrás, eu desci as águas com meu esposo e ali a gente começou a nossa vida cristã. Foram os melhores anos da minha vida, mas há mais ou menos três anos e meio eu continuei essa caminhada sozinha e ele se afastou. Esses três anos foram muito difíceis para mim porque a minha família se quebrou, nosso casamento acabou. E quando eu vi a campanha falando da minha família, da minha vida, dos meus sonhos, eu pensei que era uma oportunidade de eu clamar ao Senhor pela minha casa, pela minha família, na presença dele. E foi quando eu decidi vir buscar pela minha família. E às vezes a gente fica desacreditado, desanimado, mas toda vez que eu vim aqui à frente e o pastor Filipe falava, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu falava com toda a minha fé. Eu e minha casa servimos ao Senhor, mas eu e minha casa servimos ao Senhor. No processo da campanha, o meu marido começou a ser tratado pelo Senhor e foram momentos difíceis na minha casa. E eu vim ao culto, eu orei, eu clamei. E teve um culto em específico que o pastor pregou sobre o vale de ossos secos. Como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. E o Espírito Santo virá trazendo vida, soprando sobre o vale de ossos secos. Trazendo ressurreição. Na casa onde não tinha alegria, vai voltar alegria. No casamento onde não tinha mais o amor, o amor tinha se esfriado. Vai voltar o amor, porque você está na plenitude do Espírito Santo. Tenha sede, busque pela presença do Espírito Santo de Deus. E eu o liberei na minha casa. E eu profetizei que todos os ossos secos iam voltar a ter vida. Ele voltou aos caminhos do Senhor. Se reconciliou com o Senhor. Ele já foi a célula junto comigo. Ainda não conseguiu vir ao culto. E foi a minha maior alegria. Saber que eu profetizei aqui. Que eu e minha casa servimos ao Senhor mesmo sem ter visto nada. E que o Senhor fez. Sabe? Mas eu creio que o Senhor tem um tempo determinado. Até para nos preparar. E eu louvo ao Senhor que esse tempo chegou na minha vida. Sabe? E que eu tive a oportunidade de experimentar o milagre na minha casa. É isso. É isso. Amém. 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 Obrigado.